Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um Devocional Diário, mais um momento de palavra de Deus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário, nós estamos aqui numa série que tem um tema esgotamento espiritual, esgotamento espiritual, e hoje o tema do dia é o seguinte, quais os sintomas do esgotamento espiritual, quais são esses sintomas, pastor, do esgotamento espiritual, eu tenho três chaves aqui, exatamente, três alertas de Deus, certo, para você verificar se você não está realmente tendo esgotamento espiritual, e tem mais, se alguma dessas chaves aqui, algum desses alertas que você está vivenciando na sua vida hoje, pode ter certeza, eu vou trazer aqui para você esse alerta, mas também vou deixar aqui lições práticas para você vencer o esgotamento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Continua com a gente porque você vai aprender muito hoje aqui, através da palavra do Senhor. Mas antes disso, antes da gente começar, eu quero ler o texto da palavra, porque a tradição do canal a gente sempre lê um texto, exatamente, eu quero ler com vocês em Isaías, capítulo 40, versículo 29, que diz assim, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, olha aí gente, ele fortalece o cansado e ele traz o vigor, né, aquele que está sem forças, é pastor, estou vivendo essa fase na minha vida, né, me sinto como se estivesse desgotado espiritualmente, o que eu posso fazer, qual é a solução? Bom, é isso que eu vou trazer aqui para você, em nome do Senhor Jesus. Eu vou citar somente três sintomas, gente, mas são muitos sintomas, mas, todavia, né, eu considero esses três aqui muito importantes, porque isso aqui é uma base dos demais sintomas na sua vida, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha, eu quero começar dizendo o seguinte, o esgotamento espiritual, realmente, ele pode se manifestar de diversas formas, como eu estou falando, né, impactando, por exemplo, a tua mente, certo? Então, eu poderia falar de mente, certo? Impactando as tuas emoções, exatamente, impactando o teu relacionamento com Deus, impactando o teu relacionamento com o próximo e assim sucessivamente. Então, veja que o esgotamento espiritual, ele tem diversas formas de se manifestar, exatamente. Porém, hoje eu vou deixar aqui para você esses três, esses três sintomas aqui, que eu considero de extrema importância para você estar em alerta, exatamente. Isso aqui é importante. Se você estiver sentindo isso aqui, certo, você vai ter que seguir os passos que eu vou te falar para você vencer esse sintoma, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro sintoma é o seguinte, sentimento de insegurança, exatamente isso, sentimento de insegurança. Este é um dos principais, certos, sinais de alguém que não está bem espiritualmente. Esse sinal aqui, ele se sente inseguro. Ou seja, qual é a manifestação aqui desse sinal? É que o cristão, ele começa a questionar a sua posição em Deus. Ele começa até mesmo a duvidar do amor de Deus. Ele começa a duvidar, a questionar, muitas vezes, a própria proteção de Deus e até mesmo a sua provisão. Então, veja que há uma sensação, é assim que se manifesta esse sentimento, sabe? Essa sensação de que não é digno do amor de Deus. Eu já vi muita gente falar isso. Muita gente se questiona, como eu estou falando, em relação a Deus, duvida do seu amor. Mas tem gente também que diz assim, ah, eu não sou digno do amor de Deus. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Sabe, gente, outra coisa que a gente vê muito. O medo constante de falhar, exatamente. O medo constante de falhar na fé e de não agradar a Deus. Sabe, gente, esse sentimento de insegurança, certo? Você quer ver outra coisa? A dúvida sobre o futuro e sobre as promessas de Deus. Gente, é uma ansiedade. É uma ansiedade. Um excesso, assim, ao extremo. Então, veja que esse sentimento de insegurança, certo? Que parece assim, sabe, como se fossem coisas simples. Mas não é, gente. Essa sensação de que não é digno do amor, do perdão de Deus. Essa, sabe, essa sensação de ficar se colocando dúvida em relação a Deus, a sua provisão, a sua proteção. Esse medo, sabe? A pessoa diz assim, ah, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de desagradar a Deus. Mas, na realidade, isso é uma insegurança. Já é um sintoma de esgotamento espiritual. Sabe, essa dúvida em relação ao futuro. Tudo isso nos mostra que é um sintoma de insegurança. A gente vê em exemplo bíblico, né? Por exemplo, na vida de Pedro. Pedro, ao caminhar sobre as águas, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando ele olhou para o vento e duvidou. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 14, do versículo 29 ao 31. Então, veja que no momento em que ele tirou os olhos do Senhor Jesus e começou a focar nas circunstâncias da vida. O que foi que aconteceu? Ele sentiu insegurança. Às vezes é isso que pode estar acontecendo com você. Você está tirando os olhos do Senhor. Você está perdendo o foco de Deus. Então, com certeza, você vai se sentir inseguro. Você vai se sentir como Pedro. Você vai se sentir inseguro e falta de confiança em Deus. É isso que vai acontecer. E pastor, como é que eu posso superar isso? Vamos lá. Lição prática. Eu te ajudo. Olha, a insegurança espiritual, ela pode ser vencida. Sim. Sim, ela pode ser vencida. E como é que eu posso vencer? Você precisa se lembrar. Grava isso que eu vou te falar. É preciso trazer à memória as promessas de Deus. Aquilo que te traz paz e alegria. É preciso manter os olhos fixos no Senhor. Exatamente isso. Em Romanos capítulo 8, do versículo 38, 39, diz assim, Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Sabe, gente, se você se sente seguro, o que você tem que fazer? Você tem que buscar trazer à memória aquilo que te dá esperança. É preciso reforçar e trabalhar ainda mais esse relacionamento de amor com Deus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Você quer ver outro sintoma que é terrível? É isso aqui, ó. Indisposição para as coisas de Deus. Isso aqui é um sintoma de esgotamento espiritual. Sabe, a pessoa não tem aquela predisposição para as coisas de Deus. Sabe, isso aqui é um sintoma claro do esgotamento espiritual. Essa perda de interesse, certo, pelas coisas espirituais, certo? As coisas práticas e básicas da fé. Tipo assim, por exemplo, como, sabe, ter esse momento de oração com Deus, ler a sua Bíblia, ser participativo nas atividades da igreja e tal. Tudo isso, se você, sabe, não tem essa predisposição, isso é um sintoma claro de esgotamento espiritual. Então, veja, como é que ele se manifesta? Ele se manifesta assim, exatamente, pela falta do desejo, ou seja, de buscar, de desejar estar na presença do Senhor. Sabe, essa dificuldade de se concentrar durante a sua oração, durante o estudo da palavra, sabe, esse sentimento. Sabe que, muitas vezes, a pessoa olha assim para as coisas de Deus, certo, para o Evangelho, para o seu ensino, para o seu valor, exatamente. Sabe como é que a pessoa olha, como é que a pessoa começa a sentir, certo, essa responsabilidade, certo, esse dever, certo, de seguir os mandamentos do Senhor. Quando a pessoa está no esgotamento espiritual, ela não vê isso como bênção, ela vê como um fardo, exatamente. Ah, isso aqui é um fardo, isso aqui está pesado demais para mim, certo. Ela não vê mais como um privilégio. Você está entendendo? A pessoa olha para as coisas de Deus, olha para a palavra do Senhor, olha para as atividades, para aquilo que o Senhor ensinou, certo. Para os valores e os ensinamentos do Senhor, e ela acha que é um fardo para a sua vida. Gente, isso aqui é um sintoma claro de esgotamento espiritual, sabe. A Bíblia nos mostra, tem um exemplo muito claro disso, né. Os discípulos no jardim do Getsemane. Olha só, gente, mesmo sabendo da gravidade daquele momento, gente, eles não conseguiram permanecer acordados, certo, durante o período em que Jesus estava orando. E o Senhor Jesus chamou eles, né, vamos orar, vamos orar. O que é que eles fizeram? Eles dormiram. Você pode ver isso em Mateus capítulo 26, versículo 40 ou 41. Ou seja, o cansaço físico e emocional e espiritual os afastou da comunhão com Deus naquele instante que era tão importante para o Senhor Jesus. Sabe, gente, é assim. Existe um cansaço. Aí eu sinto um cansaço, né. A pessoa, sabe, gente, é só para as coisas espirituais. Para outras coisas não tem cansaço, certo. Para o seu entretenimento, para a sua saída, para a sua ida ao shopping, para a sua ida a um lugar, certo, da família, dos amigos. Não tem cansaço. É só para as coisas espirituais que a pessoa sente cansaço. O que significa isso? Exatamente. Esgotamento. Espiritual. E como é que eu posso vencer, pastor? Pastor, é isso mesmo. É isso que está acontecendo mesmo. Como é que eu posso vencer? Escuta isso aqui que é importante. Eu estou te mostrando o sintoma, mas eu estou te mostrando também a solução. O tempo todo. Você vê que eu já dei a primeira chave, te dei o sintoma e te dou a solução. Agora eu vou te dar novamente aqui, já dei a segunda chave e vou dar novamente aqui a solução para você. Como é que eu posso vencer? Então, eu falo o seguinte, olha, coloque isso em prática, hein? Olha, a indisposição espiritual, ela deve ser combatida. Como é que eu vou combater? Com disciplina. Com disciplina. Grava aí essa palavra. O que é disciplina? A disciplina é manter o foco e fazer, praticar, mesmo quando eu não tenho motivação. Vou repetir para você. O que é a disciplina? A disciplina é manter uma prática, exatamente, mesmo quando eu não tenho motivação. É isso a disciplina. Você está entendendo? Porque tem gente que é assim, né? A pessoa diz, ah, hoje eu não estou bem para fazer isso. Ah, hoje eu não consigo. Aí no outro dia, ah, hoje eu estou bem. Aí passa mais três dias, ah, hoje eu não vou fazer de novo. Então, isso não é disciplina. Disciplina é manter a constância, é manter a praticidade, é praticar os ensinos do Senhor, como oração, palavra de Deus, meditação, enfim, certo? As ferramentas básicas para você vencer essa indisposição espiritual. Então, é ter disciplina diária na sua vida. É fazer a mesma coisa, mesmo sem ter motivação prática na sua vida. Exatamente isso. Isso é disciplina, certo? E a gente combate através da disciplina diária na nossa vida. A gente combate, sabe gente, essa indisposição com a ajuda do Espírito Santo. Exatamente, é preciso pedir a ajuda de Deus. É preciso buscar essa renovação que vem do Senhor. E você só consegue fazer isso. Primeiro, se você tomar uma decisão na sua vida, de ser uma pessoa disciplinada, em buscar a renovação diária na sua vida. E a segunda coisa, pedir que o Espírito Santo venha renovar a sua vida e o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o Salmo 51, versículo 12. O texto diz assim, Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Gente, é preciso colocar, estabelecer uma disciplina diária na sua vida. Porque eu vou te dizer uma coisa. Estou sendo muito sincero com você, certo? Nesse devocional, assim como eu sou em todos os devocionais. O esgotamento espiritual. A indisposição para seguir os valores do reino de Deus. Para voltar à prática do reino de Deus. E que seus valores não se tornem um fardo na sua vida. É preciso querer. É preciso se esforçar. É aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Que o reino de Deus é conquistado por esforço. Diz a palavra. Tem que se esforçar. A palavra do Senhor nos diz também, Esforça-te e eu te ajudarei. Foi o que o Senhor disse para Josué. Josué, esforça-te e tem boânio. Então veja que é preciso para você ter disposição para as coisas de Deus. É preciso se esforçar. E isso depende da sua decisão em querer dar a volta por cima. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho mais uma chave aqui para você. Essa chave aqui é uma chave que é muito importante. Eu já atendi pessoas. Eu já atendi pessoas com esse sentimento aqui. E a pessoa no final disse, realmente, pastor, eu estava esgotado espiritualmente. Mas, depois do atendimento, depois da conversa, depois da gente mostrar a luz da palavra do Senhor, a pessoa se restabeleceu. Talvez isso que eu vou falar agora esteja acontecendo com você. Certo, pastor? Qual é a terceira chave? Qual é esse terceiro alerta de esgotamento espiritual? Bom, a terceira chave é o seguinte. Fica comigo que eu vou já falar para você. Porque antes disso, faz o seguinte, gente. Olha, todo mundo aperta o like agora. Esse botão que tem aqui embaixo. Aperta o like. Aperta o joinha. Exatamente. Quando você aperta esse botão, o YouTube vai enviar essa palavra para outras vidas. Em nome do Senhor Jesus. Faça isso, gente. Aperte aqui. Em nome do Senhor. Gente, como é bom. Olha a importância de você compartilhar. Olha a importância de você deixar o like. Muita gente recebe, exatamente, recebe no seu celular a palavra de Deus. Recebe. Tudo por quê? Porque você compartilhou. Porque você deixou o seu like. Exatamente. Eu li um comentário, certo? Há seis horas atrás aqui no nosso penúltimo devocional. Que foi o que causa o esgotamento espiritual. Então, veja, gente. Teve uma pessoa que colocou assim nos comentários. Ela escreveu assim. Pastor, encontrei seus vídeos na hora certa. Está vendo? Pastor, encontrei seus vídeos na hora certa. Gente, só Deus sabe. Só Deus sabe o que essa pessoa tem enfrentado, o que essa pessoa tem passado. Sabe? Então, isso aconteceu por quê? Por que ela encontrou na hora certa? Porque você deixou o like. Porque você deixou o joinha. Exatamente. Faça isso agora. Todo mundo aperta o like. Aperta o joinha. Para alcançar outras vidas também. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu vou pedir para você também. Olha, se você não é inscrito, faça o seguinte. Faça como mais de seis mil pessoas já fizeram. Então, eles clicaram aqui nesse botão inscreva-se. Clica você também agora. Exatamente. Para você receber todos os dias aí no teu celular a palavra do Senhor. Certo? Aqui embaixo tem esse botão. O inscreva-se. Você viu? O inscreva-se. Aí vai aparecer o símbolo de um sino. E do lado a palavra todas. Aí tu clica no sino. E clica também na palavra todas. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Aí você já vai estar inscrito aqui no canal. Tá? Vamos lá. A última chave aqui. O último alerta é o seguinte. Cuidado com isso aqui. Porque isso aqui é sintoma de esgotamento espiritual. O que, pastor? Sentimento de rejeição. Ah, esse aqui. É esse mesmo. Sentimento de rejeição. Sabe? O esgotamento espiritual frequentemente gera a sensação que Deus se afastou. Que Ele já te abandonou. É, gente. Acontece isso. Sabe? Essa percepção que realmente você está sozinho. Que você está sozinha. Sabe? Essa sensação de perda da confiança em Deus. Sabe? Então, esse sintoma, ele se manifesta assim. A sensação de estar sozinha. De estar sozinho. Mesmo cercado de pessoas que te amam. Que querem o teu bem. Não. Eu estou sozinho. Gente, é interessante isso. Sabe? Pensamentos como. Ah, Deus não me ama mais. Ou Ele está distante de mim. Ninguém gosta de mim. Gente. Isso aqui é sentimento de alguém que está esgotado espiritualmente. Sabe? A dificuldade em sentir a presença de Deus durante a oração. Durante a oração. Sabe por quê? Porque às vezes o coração está muito sobrecarregado. Certo? Sobrecarregado de coisas, de pensamentos nocivos. De sentimentos. Sabe? De coisas que o inimigo vem colocando no coração. Sabe? A gente precisa estar atento a isso. Sabe? Aquela pessoa que muitas vezes diz. Pastor, estou sozinho. Estou sozinha. Ninguém, sabe, se importa. E não é verdade. Não é isso. Não é isso. A gente tem que ter muito cuidado. Porque isso aqui é um sintoma terrível. Terrível desgotamento espiritual. Certo? Então, a pessoa se sente como se ela não fizesse mais parte. Certo? Daquele ambiente da igreja, dos irmãos. Das pessoas que estavam ali perto dela. Certo? A pessoa se sente como se ela não pertencesse. Mais, sabe? Aquele sentimento de não pertencer mais. Gente, isso é uma coisa maligna. Isso é uma coisa maligna. Isso é uma coisa do nosso adversário. Esse sentimento ruim de rejeição. Sabe, gente? Você precisa vencer. Como é que eu posso vencer, pastor? Vamos lá. Eu te ensino como você pode vencer. Você pode vencer fazendo o seguinte. Rejeitando esse sentimento. Porque isso é uma mentira. É mentira. É mentira. E isso deve ser confrontado com a verdade das escrituras. Da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus nunca abandona os seus filhos. O texto é claro em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. A Bíblia diz que o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. O texto está dizendo que Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, gente. Ah, Deus me abandonou. É mentira. Não é verdade. Ah, ninguém liga mais para mim. É mentira. Ah, esse lugar eu não pertenço mais. Ah, esse lugar. Isso é mentira. Cuidado. Cuidado. Cuidado o inimigo que quer te arrancar da casa de Deus. O inimigo que quer arrancar você da presença do Senhor. Sabe, se você estiver esgotado espiritualmente, escute o que esse pastor está falando. Se você estiver esgotado espiritualmente, você não vai achar lugar nenhum perfeito para você ficar. Porque você precisa ser restaurado. Você precisa ser restaurada. E não tem lugar no mundo que você vai se sentir feliz. Se você não estiver restaurado por Deus. Olha, essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Toma posse desse alerta do Senhor. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei, eu tenho certeza disso. E é para você. É para mim, pastor. Essa palavra é para você. Deus está dizendo, é para você. Essa palavra. Toma posse dela. Em nome do Senhor Jesus. Busque. Não desista. De buscar a renovação espiritual. Em nome de Jesus. Tá bom? Ore com o pastor. Ore assim. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Hoje e para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você e sobre a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Logo mais eu estou de volta aqui no canal Devocional Diário. Para mais um Devocional Diário. Mais um Devocional de dia. Mais um Devocional Palavra de Deus. Ou vamos estar no nosso momento de oração. Na campanha. Portas abertas. Que é o que nós estamos fazendo agora. Em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe.